Boa tarde pessoal, inscreva-se no canal para receber novos vídeos Hoje testaremos o fuzil IA2 com munição CBC Munição SS-109, Softpoint e Asat Vamos verificar o resultado Opa, boa tarde Olha o que temos, um fuzil IA2, né? E três munições, a gente vai fazer o teste com três munições O SS-109, munição Softpoint e a munição Sat Essa é uma novidade, essa munição Sat Segundo o pessoal, tem a mesma perfuração de uma munição 762 comum A gente vai testar na massa balística para verificar a cavidade permanente, ok? Ok, então por último a Sat, né? Softpoint, a segunda e a primeira SS-109, né? Então eu vou fazer o disparo com o fuzil IA2 Bom, primeira munição SS-109 A entrada foi pequena, mas vocês vão verificar a saída do projeto Teve uma ótima incapacitação Agora a munição Softpoint Tem um bom poder de incapacitação O projeto se fragmentou bastante Não tiramos a foto, mas vocês vão verificar aí A cavidade é bem interessante Bom, a munição Sat, ele é extremamente perfurante E tem uma ótima incapacitação, né? Realmente essa munição está de parabéns aí Fizemos o teste balístico Além de ter uma ótima penetração Tem uma excelente expansão Ok? Vale a pena aí para o trabalho policial Pois, as munições que eu testei É o SS-109, né? Essa Softpoint e a Sat Vamos verificar atrás como é que ficou Interessante Vamos lá A cavidade temporária, permanente na verdade Da Sat é impressionante, né? A SS-109 também A entrada é muito pequena, mas a saída foi enorme Né? E a munição Softpoint Né? Achei interessante também, mas a Sat realmente A munição está de parabéns aí Bom, então a gente vai fazer um teste balístico Uma pistola 840 Uma munição encaminhada total ponta plana E a munição Expo Gold, tá? Verificar a diferença Eu vou atirar com a munição ponta plana aqui E a munição Expo Gold aqui Vamos verificar a diferença A munição ETPP ponta plana Ele tem baixa incapacitação Tanto é que não se fragmentou, tá ok? Teve uma perfuração limpa Bom, vamos fazer o teste agora Com a munição Expo Gold Para verificar que tem uma ótima incapacitação E uma grande fragmentação no projétil Tá ok? Isso aí é para mostrar que o pessoal dizem Que não tem diferença de um para o outro Tá aí o vídeo Bom, então a gente fez o teste balístico Verifique que a cavidade permanente é pequena Em relação da munição ponta plana E a munição Expo Gold O ideal para o trabalho policial E é a munição que a maioria dos policiais utilizam Vamos ver cá atrás como é que ficou Mostrando anteriormente O tiro de SS-109 do fuzil 556 É a munição Soft Point 556 E a munição SAT A munição .40 em camisada total ponta plana Projeto de 180 grãs E munição Gold Ok? De 155 grãs Então verificar a incapacitação e a expansão Até mais pessoal Bom pessoal Então para entender De balística A massa balística Ele só se expande Diferente do corpo humano Que ele é elástico Ele bate O projétil bate Se expande E depois ele fecha Então a cavidade Vai ficar muito menor Do que na massa balística Entendeu? Só para vocês entenderem Seria a destruição interna Do tecido muscular Ou do órgão Até mais Muito, muito obrigado Tchau